Olá, meu primeiro ano lindo! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Primeiro ano, hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal, incrível! Onde vocês vão poder usar muita criatividade de vocês e pensar muito nas cores que nós estudamos, certo? Primeiro eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a natureza é colorida? Sim ou não? Ó, muito bem! Eu acho que a natureza é muito colorida, porque nós vemos cores nas árvores, nas flores, nos animais. Vocês já repararam que agora na nossa cidade tem várias árvores, tem vários IPs que estão floridos? Tem alguns lugares que tem IPs brancos, que tem várias florzinhas brancas, tem alguns lugares que tem IPs amarelos. Está chegando a primavera, então cada vez mais as árvores e as flores vão ter cores bonitas, vão florescer, né? Prestem atenção nas cores que tem perto da sua casa, que tem na grama, nas plantinhas, nos bichinhos. Prestem atenção nas cores que vocês veem ao redor de vocês, certo? Muito bem! Agora eu vou convidar vocês pra fazerem a atividade junto comigo. Vamos lá? Eu quero ver! Lá na página 28, tá dizendo assim, que você vai criar a sua própria floresta. Como que você vai fazer isso? Pra fazer a sua própria floresta, você vai pensar em animais que você gosta. Por exemplo, um passarinho, um gatinho, um cachorrinho, um urso, um animal que você gosta. E você vai tentar moldar esse animalzinho de verdade. Você vai usar massinha, vai usar papel amassado, ou você pode usar alguma coisa que tenha aí disponível na sua casa. Um slime, alguma coisa que você possa moldar pra poder fazer esse animalzinho, certo? Depois que você terminar de moldar o seu animalzinho, você vai lá no final do livro, no anexo 5, e lá tem algumas árvores e algumas plantinhas que você pode recortar e colar elas pra ficarem de pezinho assim, lá na página 28. E depois que você colar essas plantinhas, essas árvorezinhas, você vai pôr o seu animalzinho no meio. Isso mesmo! Caso você não tenha um animalzinho pra moldar, tipo, você não tenha uma massinha, alguma coisa pra moldar, você pode brincar nessa floresta com os bichinhos que você tem em casa de brinquedo, né? Se você tiver uma girafinha, uma zebrinha, um bichinho pequenininho, você pode brincar nessa floresta com o bichinho, tá bom? O importante é que a sua floresta fique bem bonita, certo? E não esqueça de pintar uma grama bonita pra colocar nessa floresta, certo? Quando você colar as arvorezinhas, não esquece de pintar o chão bem verdinho, verdinho, pra parecer que é uma graminha, tá bom? Primeiro ano, eu espero que as florestas de vocês fiquem lindas! Vocês são muito criativos e eu tô adorando ver as atividades de vocês. Toda sexta-feira vocês me mandam e, olha, vocês estão de parabéns porque vocês fazem tudo muito lindo e com muito carinho. Eu tô muito orgulhosa de vocês. Meus pequenos artistas, divirtam-se fazendo essa atividade, tá bom? E quando terminarem, não esqueçam de tirar uma foto e mandar pra prof ver como ficou a sua floresta linda, tá bom? Um beijo bem grandão, pega o abraço da prof aí do outro lado, espero que vocês se divirtam bastante. Até semana que vem, primeiro ano. Tchau! Tchau!